Começa agora! O Jornal da Alterosa traz agora uma denúncia exclusiva. Um grupo de jovens bem vestidos é suspeito de invadir prédios luxuosos em Belo Horizonte para furtar joias. O bando foi flagrado por câmeras de segurança dos edifícios atacados. As informações apuradas até agora revelam que o primeiro ataque da quadrilha foi no mês de julho. Dois homens bem vestidos caminham pela calçada tranquilamente e, sem dificuldades, entram neste prédio que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Os rapazes cumprimentam o porteiro e seguem para a área interna. Passam por um portão, voltam e o funcionário orienta o lugar certo. Repare que os homens estão sem nenhuma bolsa. O relógio marca quase duas da tarde. Pouco mais de uma hora depois, reaparecem com uma mochila nas costas. E quando saem, uma mulher está na portaria. No mês passado, um apartamento na rua Alvarenga Veixoto, no bairro Santo Agostinho, foi invadido pela mesma quadrilha. Os três jovens foram vistos entrando no condomínio. Uma das mulheres carregava uma bolsa grande na hora que deixaram o prédio. Neste mesmo dia, outro apartamento foi arrombado no bairro Serra. De acordo com o morador, a limpa foi na cobertura. No último dia 11, nova ação da quadrilha. O alvo foi um residencial no bairro Funcionários. As duas moças passam pela recepção sem levantar suspeitas. Uma com um livro e outra com um guarda-chuva. O porteiro estava no horário de almoço e o acesso foi liberado por uma faxineira. As duas suspeitas sobem pelo elevador. Menos de uma hora depois, deixam o local. De acordo com a vítima, joias foram furtadas. A polícia civil nos informou que foi instaurado um inquérito para investigar os furtos registrados nos meses de setembro e outubro na região centro-sul da capital. A autoria e as circunstâncias dos crimes estão sendo apuradas. Um homem foi flagrado furtando no bairro Caixara, região noroeste da capital. Câmeras de segurança.